Amor, chateira do Brasil! Eu te peguei, você gritou, Mel DJ Deixa eu ser seu Homem-Aranha, Mel DJ Sei que você me ama, não me engana, Mel DJ Deixa eu ser seu Homem-Aranha, Mel DJ Sei que você me ama, não me engana, eu ouvi um grito de desespero Você é Mel DJ, tá querendo meu chandeiro Mas de cima do prédio eu vi todo o movimento E eu te peguei, você gritou, Mel DJ Querendo trocar a Mel DJ no beco, Mel DJ Deixa eu ser seu Homem-Aranha, Mel DJ Sei que você me ama, não me engana, Mel DJ Deixa eu ser seu Homem-Aranha, Mel DJ Sei que você me ama, não me engana, eu ouvi um grito de desespero Eu te peguei, você gritou, eu ouvi um grito de desespero Grudou, 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 ai, eu te salvei, você gostou Grudou, pulsou, pulsou, grudou, grudou, pulsou, ai, eu te peguei, você gritou É original, mamãe, aqui ninguém copia, viu? Todo mundo na proteção do Anaranha, mamãe Mary Jay, deixa eu ser seu Homem-Aranha Mary Jay, sei que você me ama, não me engana Mary Jay, deixa eu ser seu Homem-Aranha Mary Jay, sei que você me ama, não me engana Ouvi o grito de desespero, pensei a Mary Jay Querendo o meu chamego, bate-se, mata o pé de um eu de todo movimento Quero os putões, querem dutar a Mary Jay É Mary Jay, deixa eu ser seu Homem-Aranha Mary Jay, sei que você me ama, não me engana Mary Jay, deixa eu ser seu Homem-Aranha É uma mãe, sei que você me ama, não me engana Eu sou homem, eu sou homem, grudou, 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 grudou Já tô todo suadinho, negona Eita, bichão, grudou, 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 grudou Pode jogar sua peia, pode jogar, pode jogar, Júnior do Carvalho Grudou, 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 grudou Eu te salvei, você gostou Grudou, 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 grudou Grudou, grudou, grudou Eu te peguei, você gritou Puxou, 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 puxou Eita! Gostou, mamãe? Segura! Como tudo começou! Vem pra cá, vem pra cá comigo, vamos lá! É a banda que leva o tovão! Se é um toque novo, swing é gostoso, e arrepia, essa é pra arrochar, arrocha bem gostoso, Chama essa menina aí, bota pra mexer aí, mexe bem gostoso assim, cantando desse jeito assim, cantando desse jeito assim, arrastando o povo todo, e mexendo o corpo todo, tá aí negona, essa é pra pegar, desse jeito não vou aguentar, arrocha bem gostoso assim, Chama essa menina aí, bota pra mexer aí, mexe bem gostoso, a voz do povo é a voz de Deus! Coisa linda! Cantando desse jeito, arrastando o povo todo, mexendo, 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 essa é pra pegar, esse jeito não vou aguentar, arrocha bem gostoso, vem dessa conta de novo, Arrocha bem gostoso assim, chama essa menina aí, bota pra mexer aí, mexe bem gostoso assim, cantando desse jeito assim, cantando desse jeito assim, arrastando o povo todo, E mexendo com o povo todo, agora eu vou pegar, agora eu vou pegar, essa é pra pegar, esse jeito não vou aguentar, bilibom pom, bilibom pom, bilibom pom, Arrocha bem gostoso, piripom pom, bilibom pom, toque do povo todo, piripom pom, bilibom pom, arrastando essa galera, piripom pom, bilibom pom, tem crescido ali que tolera! Todo mundo é roxando! Quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima, balançando por um lado e pro outro, Isso, tá lindo! E aí galera, esse é o trio da apurância! Lasca! Júnior do Carvalho Vambora, vambora! É coisa de maluco, perfeita simetria, seu nome é Manuela, mais bonita da Bahia, jeito de criança, corpo de mulher, todo mundo sabe, eu faço tudo que ela quer, por quê? Eu não sei viver sem teu amor, não sei, e a vida inteira eu te procurei, paixão! Eu não sei viver sem teu amor, sei não, e agora só me merece a emoção! Eu não sei viver sem teu amor, não sei, e a vida inteira eu te procurei, paixão! Eu não sei viver sem teu amor, sei não, e agora só me merece a emoção! Oh Manuela, você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mas só te ouvi que era todo seu Oh Manuela, você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mas só te ouvi que era todo seu Seu só, seu, só, seu, só, seu Seu só, seu, só, seu Seu só, seu, só, seu Seu só, seu Oh Manuela É coisa de maluco, entrei da simestria Seu nome é Manuela, mais bonita da Bahia Jeito de criança, pouco de mulher Todo mundo sabe, eu faço tudo o que ela quer Porque eu não sei viver sem teu amor E a vida inteira eu te procurei E eu não sei viver sem teu amor E agora só me ver essa emoção Porque eu não sei viver sem teu amor E a vida inteira eu te procurei E eu não sei viver sem teu amor E agora só me ver essa emoção Ô Manuela, você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mas só te ouvi que era todo seu Ô Manuela, você mexeu, mexeu, você mexeu, mexeu E o meu coração bateu, bateu, bateu Mas só te ouvi que era todo seu Seu, só seu, só seu, só seu Seu só, seu, só, seu Seu só, seu, só, seu Seu só, seu Ô Manuela Júlio do Cavalo E todo mundo dança, todo mundo se balança Todo mundo dança, todo mundo se balança Não sai da cabeça o povo todo gosta Até a Ivete já dançou o Mago a Rocha Não sai da cabeça, todo mundo gosta Até a Ivete já dançou o Mago a Rocha Quebra aqui, quebra aqui, velha quebradeira Viririm, pororó Vamos cantar o refrão Viririm, pororó Mais ou menos o bordão Viririm, pororó Vamos cantar outra vez Viririm, pororó Tá dominado, hein? Tá dominado Mãe Júlio do Cavalo Tá dominado, tá tudo dominado Seu Maurizinho, só você tá estraçado Tá dominado, tá tudo dominado Seu Maurizinho, só você tá estraçado Ô Mãe Viririm, pororó Vamos cantar o refrão Viririm, pororó Mais ou menos o bordão Viririm, pororó Outra vez Viririm, pororó Olha aqui, olha aqui, chama a B, chama a B Olha aqui a Bradeira do Mamãe Olha o balanço aqui Todo mundo dança Todo mundo se balança Todo mundo dança Todo mundo se balança Não sai da cabeça o povo todo gosta Até em frente já dançou o pago a rocha Não sai da cabeça todo mundo gosta Até em frente já dançou o pago a rocha Viririm, pororó Vamos cantar outra vez Viririm, pororó Um, dois, três, não quero ouvir Viririm, pororó Vamos cantar o refrão Viririm, pororó Mas a B do bordão Viririm, pororó Vamos cantar outra vez Viririm, pororó Ai, tá dominado, tá dominado Tá dominado, tá tudo dominado Seu Mauricinho, só você tá estressado Tá dominado, tá tudo dominado Seu Mauricinho, só você tá estressado A bola é brincadeira Viririm, pororó Vamos cantar o refrão Viririm, pororó Nada bem do bordão Viririm, pororó Vamos cantar outra vez Viririm, pororó Todo mundo, todo mundo Viririm, pororó Vamos cantar o refrão Viririm, pororó Vamos cantar outra vez Viririm, pororó Chama-tei, chama-tei, chama-tei Ai, delícia Alô, Zônio do Cavaco Isso aqui, ó É os caras de saia E a roxanda é mais gostoso, viu? Zônio do Cavaco Você passou de mim com um cheirinho engraçado Achando que estava balando Salto alto, nariz empinado Te digo, neguinha, já toque o mar com cheiro gostoso Aqui você não manda Que quem manda a voz do povo Você passou de mim com um cheirinho engraçado Achando que estava balando Salto alto, nariz empinado Te digo, neguinha, já toque o mar com cheiro gostoso Aqui você não manda Que quem manda a voz Olha que fácil, rexona Olha que fácil, rexona Mãe Olha que fácil, rexona Olha, neguinha, você já tá sua dona Eu, ô fácil, rexona Eu, ô fácil, rexona Mãe Olha que fácil, rexona Olha, neguinha, que você não tinha onda Olha, dançou demais Sua casa caiu Não se afimou E a moçada sentiu Me desculpe, maninha Mas eu não sou baú Você se subiu E a moçada sentiu Dançou demais Sua casa caiu Não se afimou E a moçada sentiu Me desculpe, maninha Mas eu não sou baú Você se subiu E a moçada sentiu Passa o rexona Passa o rexona Ô fácil, rexona Mãe Passa o rexona Olha que fácil, rexona Olha, neguinha, você já tá sua dona Eu, ô fácil, rexona Passa o rexona Olha que fácil, rexona Mãe Passa o rexona Olha que fácil, rexona Olha, neguinha, você já tá sua dona E eu E pra você levar os caras de saia É só ligar É 77-3081-2450 Não consigo parar de arrochar 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 Não, não, não Sabe que banda é essa, negão É o Toma Mais Eu vi uma menina Encostada no canto Toda agitada Com um jeito estranho O que ela tinha Eu fui perguntar O que você tem, meu amor? Assim não dá Eu não consigo parar de arrochar Não consigo parar de arrochar E o Toma Mais Já estava tocando Parecia uma doença Todo mundo pegando No meio do povo Vinha um cara gritar Socorro Não consigo parar de arrochar Não consigo parar de arrochar Eu vi uma menina encostada no canto Toda agitada, com um jeito estranho O que ela tinha, eu fui perguntar O que você tem, meu amor? Ai, eu não consigo parar de arrochar Não consigo parar de arrochar Vi um tom a mais, já estava tocando Parecia uma doença, todo mundo pegando No meio do povo, vi um cara gritar Ô meu pai, eu não consigo parar de arrochar Não consigo parar de arrochar Não consigo parar de arrochar Ai, eu não consigo parar de arrochar Não Me dê um microfone, me dê um microfone Não consigo parar de arrochar Não consigo parar de arrochar Não consigo parar de arrochar É o Tua Mais Manda um abração a galera do Novo Tome Que faz o maior sucesso na Bahia inteira, meu irmão A Luta Ventura Chega galera, vem logo pra cá Vou fazer uma levada, vocês vão gostar O som é maneiro, é de enlouquecer Gatinhos e gatinhas, comece a mexer Viu como é fácil, você aprendeu Da próxima vez vai fazer você ir Agora se prepare, sabe porquê? Quando a banda der um black, todo mundo vai mexer Mexer, mexer Ai mamãe, ai mamãe Mexer, mexer Oh meu Deus, eu não sei Mexer, mexer Uh-lá-lá, uh-lá-lá Mexer, mexer Vem com a dedona, vai mexer Eu vou mexendo com seu coração Isso é amor, não é pura paixão Nessa levada eu quero você Eu vou mexer, eu vou mexer com você Mexer, mexer Mexer, mexer Vai mamãe, vai mamãe Mexer, mexer Uh-lá-lá, uh-lá-lá Mexer, mexer Olha a sua igreja, meu irmão Tem que ter esse jeito, eu vou até amanhã de manhã, viu Cheguei, cheguei, cheguei Chega galera, vem logo pra cá Vou fazer uma levada Vocês vão gostar O som é maneiro É de enlouquecer Quem sabe faz um passo, quem sabe faz um passo Vamos lá, vamos lá Mexer, mexer Vai mamãe, vai mamãe Mexer, mexer Oh meu Deus, oh meu Deus Mexer, mexer Uh-lá-lá, uh-lá-lá Mexer, mexer Viu como é fácil, você aprendeu Da próxima vez vai fazer você e eu Agora se prepare Sabe por quê? Quando a banda der um black Todo mundo vai mexer Mexer, vai mamãe Mexer, mexer Oh meu Deus, fora pra mim Mexer, mexer Mexer, mexer Mexer, mexer Chega mais foitinho Eu vou mexendo com seu coração Isso é amor, não é pura paixão Nessa levada eu quero você, eu vou mexer com você É o toque novo da Bahia pro Brasil, ao vivo é mais gostoso Mas eu vou te pegar no colo e te fazer muito carinho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho Mas eu vou te pegar no colo e te fazer muito carinho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mas eu vou te pegar no copo e te fazer muito carinho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho Agachadinho quem não quer fazer agachadinho Mas eu vou te pegar no copo e te fazer muito carinho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho Agachadinho com Leozinho, com Juninho, as paredes se alançam A caixa, a caixa de o que ela gosta A caixa, a caixa, a caixa de o que ela gosta Ai ai ai, com o papai A caixa, a caixa, a caixa de o que ela gosta A caixa, a caixa, a caixa de o que ela gosta Olha só! O seu corpo me chama, diz que eu sou o seu pai O seu corpo me chama, diz que eu sou o seu pai O seu corpo me chama, diz que eu sou o seu pai O seu corpo me chama, diz que eu sou o seu pai O seu corpo me chama, diz que eu sou o seu pai O seu corpo me chama, diz que eu sou o seu pai O seu corpo me chama, diz que eu sou o seu pai O seu corpo me chama, diz que eu sou o seu pai A caixa, a caixa, a caixa de o que ela gosta A caixa, a caixa, a caixa de o que ela gosta Tá caçadinho com o papai Tá caçadinho com o papai Tá caçadinho que ela gosta Olha aqui como papai Tá caçadinho que ela gosta E com o papai Será que pode mãe? Então manda ver que pode O atropelo é sucesso Tá na boca do povo, parceiro Sai, negora! Vai! O tudo conectado, 100% digital Você tá de marinha e eu na sua legal Sempre que vejo você Não siga e não foge Me tira de tempo, começo e tal E aí pode, e aí pode, e aí pode, e aí pode E assim joga, vó! E aí pode, e aí pode, e aí pode Vai, negou, mas sai! Ô tchucu tchucu, não pode Enfrentaçado, não pode A rachadinha, não pode O coqueirinho, não pode A mão na tchaca, não pode Tô de enfiada, não pode Quartão cheiroso, não pode Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe E aí pode, e aí pode, e aí pode E assim joga, vó! E aí pode, e aí pode, e aí pode Moral da Bahia E aí pode, e aí pode, e aí pode E aí pode, e aí pode E assim joga, vó! E aí pode, e aí pode, e aí pode Sucesso, é sucesso, parceiro E aí pode, e aí pode O outro belo Sucesso do verão Eu já disse O verão é nosso Todo nosso Vai, aí pode Ô tudo conectado 100% digital Você tá de barrinha E aí eu na sua legal Sempre que vejo você Não diga, então foge Me tira de tempo Começa e tal, e aí pode E aí pode, e aí pode E aí pode, e aí pode, e esse jogo vai, aí pode, é delícia, vai gostosa, dali, 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 ô suiveira, aí neguinha, ô gostosa, aí pode, e danada, o cheirinho, aí pode, o neguinho, aí pode, e o que não pode, que não pode, tchucu, tchucu, não pode, eu vou, ô tchucu, tchucu, não pode, e fracassando, não pode, a rachadinha, não pode, O coqueirinho, a mão na teca, pode enfiada, cordão cheiroso, dali, 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 e aí pode, e aí pode, e aí pode, é sucesso, aí pode, swingera, swingera, aí pode, aí pode, que é gostoso, sai, e aí pode, 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 e esse jogo vai, Aí pode, aí pode, aí pode, aí pode, o outro modelo, sai da frente, aí pode, pode ou não pode, claro que pode, é sucesso, ha, 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 ha É crau nelas O jeito diferente do teu você vai fazer O jeito muito fácil, mãe, é só querer Joga a bolsa pra frente e brinca o pulpo pra trás Remexe bem gostoso, mas como é que faz? É só bem gostoso, eu faço demais Joga a bolsa pra frente e brinca o pulpo pra trás Remexe bem gostoso, mas como é que faz? É crau, 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 crau Rep remindo A curva entre Ricardo e Rafael Moura Eles me ensinaram a chance É muita luxura Um jeito diferente do que você vai fazer Um jeito muito fácil, mãe, é só querer Joga a mãozinha pra frente e pide o mundo pra trás É mesmo bem gostoso, mostra como é que faz Não faça bem gostoso, mas como é que faz Joga a mãozinha pra frente e pide o mundo pra trás É mais gostoso, mostra como é que faz Joga a mãozinha pra trás 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 Joga a mãozinha Joga a mãozinha pra trás Comigo é assim Joga a mãozinha pra trás Joga a mãozinha pra trás Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha E quem sabe Joga a mãozinha 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 Chugudu, 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 papai É o chugudu, papai, papai Vem, 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 vem Chugudu, chugudu, papai Chugudu, papai, papai Olha o mais novo movimento do Brasil Olha o Pixanha e Bahia Eu quando eu nasci mamãe passou mel em mim, velho É por isso que eu sou doce, papai Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, passaram mel Prepara o jogo, minha galera Eita, manhã, pode se jogar que o Pixanha tá na área, velho Eu acho que papai me fez dentro de um canavial Por isso nasce doce e suculento, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minha veia o sabor açucarado E com a chiclete tô sempre em uma boca Tô sendo degustado e a galera fica louca A noite quando chega eu fico assim Tem sempre mais de cinco, vamos embora Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Pra ficar bonito, mãozinha pra cima Eu acho que papai me fez dentro de um canavial Por isso nasce doce Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minha veia o sabor açucarado Igual chiclete tô sempre em uma boca Tô sendo degustado e a galera fica louca A noite quando chega eu fico assim Tem sempre mais de cinco, dando um em cima de mim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Quem provar não esquece, quer de novo ficar fim Você quer ficar fim, minha? Passaram mel, passaram mel em mim A minha tá dode aqui, ó É porque mamãe passou mel em mim Passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá afim Sucesso Passaram mel em mim, passaram mel em mim É por isso que eu sou doce, papai E o telefone do sucesso é 7191829109 De Oliveira Toma, toma, toma Aqui as paredes se balançam, negona Isso é corpo de pregada, hein? Eu vou cair na pista, eu vou pregar geral Balada, forro, funk, samba Eu tô lá dentro Agora que eu tô livre, leve e solto Eu vou curtir E o meu ex-amor, desculpa E eu nem me lembro Tá, 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 tá Cheio de gatinha Ele não me agarra no camarote Eu perco a linha Levou da mesa Deixa elas em cima Dançando e rebolando Com o dedinho na boquinha Vem dançar pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai Aham Yeah, yeah, yeah Vem dançar pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai Vem negona Quebrando, sambando É bola pro papai É dançar pro papai Quebra, neguinho, vai Vai! É dançar pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai É bola pro papai É bola pro papai É dançar pro papai É bola pro papai É dançar pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai Mexe pro papai Aqui as paredes se balançam Negona Corpo de pregada De Oliveira, produção Eu vou cair na pista Eu vou pegar geral Balada, rede, forra, funk, samba Eu tô lá dentro Agora que eu tô livre Não me solta Eu vou curtir E no meu ex-amor Desculpa aí Eu nem me lembro É ta, 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 ta Veio de gatinha Querendo me agarrar No camarote Eu perco a linha É porta, mesa Deixa lá de cima Dançando e rebolando Olha o dedinho na boquinha Eu dança pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai Bem sensual comigo, vai Eu dança pro papai É bola pro papai Eu mexe pro papai É agarradinho que eu quero ver Eu dança pro papai É bola pro papai É mexe pro papai Mexe, mexe, mexe Eu dança pro papai É bola pro papai Eu mexe pro papai No chão, no chão, no chão Eu danço pro papai Rebola pro papai Vem no chão lentamente, desce Eu danço pro papai Rebola pro papai Nasce pro papai Nasce pro papai Rebola, isso Ai que delícia, ai que delícia Botão, tua rocha Eu boto a mesa Deixa lá em cima Dançando e rebolando o copo Rebola pro papai Rebola pro papai Me mexe pro papai Isso, delícia Rebola pro papai Rebola pro papai E mexe pro papai Ai que maravilha Rebola pro papai Ai meu, eu adoro Rebola pro papai Rebola pro papai E mexe pro papai Vá, 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 vá Imagina aí mãe, uma descida dessa aqui dentro Vamos de empregada, aqui as paredes se balançam, Nikona Eu sou pulão vaidondo Devia ser um cara sincero e tal Devia ser educado e bem profissional Devia ser um engenheiro aplicado Andar de boa na minha SW4 Mais coisa de jovem é curtir de montão Toma cerveja Red Bull e acorda doidão Mas eu sou bem diferente dos outros Sou um putão malandro, quieto e nervoso Sou, sou um putão vaidoso Eu pego a mulherada, só fico Sou raparigado, sei Sou um putão vaidoso Eu pego a mulherada, só fico e tchau Eu só fico e tchau Eu só fico e tchau Eu pego a mulherada, só fico e tchau Eu só fico e tchau Eu só fico e tchau Eu pego a mulherada, só fico e tchau De Oliveira, Ricardo e Rafael Moura Vamos no chá, vai começar a luxúria O show de Hollywood Devia ser um garacinheiro e tal Devia ser educado e bem profissional Devia ser um engenheiro aplicado Cantar de boa na minha SW4 Mas coisa de jovem é curtir de botão Vê ser feijabilidade e a copa doidão Mas eu sou o bem diferente dos outros Sou um putão balando, quente e nervoso Sou, sou um putão vaidoso Eu pego a mulherada, só fico Sou raparigueiro, sei Sou um putão vaidoso Eu pego a mulherada, só fico e tal Eu só fico e tal Eu só fico e tal E o contato é 719822 9109175 9134 0245 Vamos no chá, meu bem Eu só fico e tal Eu só fico e tal Eu só fico e tal Não é bagulher nada, só fico em chão Não é bagulher nada, por ver o apê E a chinela É o paredeiro eu sou Eu só fico em chão Cortão do Arrocha Alguém é fei que tem, ou vem que tem meu bem Eu sou de Camaro, Bolsa, Aquário, contando as notas Alguém é fei que tem, ou vem que tem meu bem Eu sou de Camaro, Bolsa, Aquário, contando as notas Contando os plaqueres Dentro de um cidroem Aí nós convida porque sabe que ela vem Que transporte nós tá bem Que RONET é um mil e cem Que a bazar tem mais gente RRT também acabei de chegar E te ganhei no olhar E na porta do baile funk Fiz ela delirar Só pra impressionar Eu abri o teto solar E joguei minha corda pra fora E fiz ela delirar Eu no Camarote ela dança, rapim No Camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, né? Curte negue No Camarote ela mexe No Camarote ela samba Gosta de reggae, de fantasia, curte samba Gosta de grana Bebe de fama Gosta de reggae, de fantasia, curte samba Gosta de grana É Bebe de fama Gosta de reggae, de fantasia, curte Novinha, vem que tem Oh, vem que tem, meu bem Eu tô de Camarote, Bolsa, Aquário, contando as notas Novinha, vem que tem Oh, vem que tem, meu bem E aí Felipe, como é que é, negão? Eu contando os plaquete, sem Dentro de um cito Oh, vem Oh, nós convida Porque sabe que é lajei Que transporte, nós tá bem De rol, net, ao mesmo E sem Cabasa, que tem Manit, RR Tem também Acabei de chegar E ganhei no olhar E na porta do baile funk Fiz ela delirar Só pra impressionar Eu abri o teto solar E joguei a quadra pra fora E fiz ela delirar Oh, no Camarote ela dança pra mim No Camarote ela mexe Gosta de funk e de arrocha Ainda curte o reggae No Camarote ela dança pra mim No Camarote ela samba Gosta de reggae e de arrocha Ainda curte o samba Gosta de grana Vive de fama Gosta de reggae e de arrocha Ainda curte o samba Gosta de grana Vive de fama Gosta de reggae e de arrocha Ainda curte o samba Novinha, vem que tem Vou ver que tem meu bem, eu tô de camaro no bolso aquário com tanta notagem Sem novinha, vem que tem Vou ver que tem meu bem, eu tô de camaro no bolso aquário com tanta notagem